Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para a sua casa, por muito menos do que você imagina. Bradesco Seguros. Com você sempre. Tá com sua América Auto? Tá com tudo. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. A cada dia surgem novas oportunidades, modelos de negócios para você, corretor de seguros. Hoje, no Programa Seguro, nós temos uma oportunidade imperdível para você conhecer. O Programa Seguro já está no ar. E para conhecermos melhor o mundo da Loja Cor, as realidades da Loja Cor, esse novo modelo que é a Loja Cor, vou receber o meu amigo Diogo Arden Silva, CEO da Loja Cor. Diogo, faz tempo que a gente está para ter esse encontro, mas realmente muito obrigado. Curitiba é pertinho, mas você tem vindo até aqui, para a gente entender melhor o teu negócio. Obrigado pela tua presença. Legal, Boris. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Uma grande honra poder representar toda a rede Loja Cor aqui, nesse bate-papo. Acho que vai ser muito legal. Já pode representar também o estado do Paraná aqui, que é muito bem visto aqui pelo nosso programa. Diogo, como é que surgiu a ideia da Loja Cor? Eu conheço um pouco da história, mas eu queria que você desse uma retrospectiva de como isso surgiu. E, enfim, como é que nós estamos? Legal. Bom, a nossa história começou em 1996, em Curitiba. A origem da empresa é familiar, né? Começou meu pai, a minha irmã, uma secretária e eu, lá em 1996. Eu comecei a minha carreira em seguros em 95, um ano antes. Eu era office boy de uma corretora de seguros. A minha irmã trabalhava no Banco Real, como acount de negócios, gerente de negócios de seguros do Banco Real. E o pai é um profissional de mercado. Esse ano está completando 53 anos de atuação no mercado e um verdadeiro apaixonado pelo nosso mercado. Ele fala que se um dia tivesse a chance de voltar para essa terra, ele gostaria de ser securitário novamente. Então, assim, eu acho que esse amor que ele sempre teve pela profissão sempre alimentou o nosso espírito, a nossa cultura dentro do negócio. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o teu pai. O teu pai é um ícone, é um pilar dentro do nosso mercado. Se nós tivéssemos mais pessoas como ele, o nosso mercado seria ainda melhor. Então, parabéns pelo pai, que teve até ideia para você poder, hoje, seguir com essa ideia. Sim, é a decisão de empreender alinhada com o que ele sempre acreditou. Desenvolver o corretor de seguros e trabalhar com o corretor como parceiro, efetivamente, nunca concorrendo com o corretor. Então, a gente nasceu lá atrás com esse propósito, era o nome até Loja Cor, o slogan era a loja do corretor de seguros. A gente nasceu em 96 como uma assessoria, era uma assessoria multimarcas, nesse conceito de ter mais de uma seguradora e vários produtos para melhorar a oferta para o corretor, para o corretor ter mais alternativas de oferta perante o cliente, melhorar sua competitividade. E a gente seguiu com esse modelo até 2001, exclusivamente com esse modelo até 2001. E a gente percebeu que o mercado estava mudando, a gente percebeu que a concorrência estava aumentando, novas seguradoras chegando, o processo de estabilização da economia fazendo com que as seguradoras buscassem cada vez mais resultado operacional, as margens do mercado financeiro cada vez menores. Isso tudo estava, a gente percebeu que estava impactando a questão da competitividade do corretor, o consumidor cada vez mais bem informado, buscando alternativas, buscando opções de contratação. E a gente começou a entender que isso estava pressionando o corretor de alguma forma. Então, a gente nas visitas comerciais para desenvolver negócios, falar de campanha, falar de estratégias de venda, a gente tinha a nítida sensação muitas vezes que o corretor estava nos atendendo por educação. E a gente começou a querer entender exatamente... A grande pergunta que deu origem ao modelo de negócio hoje da rede Loja Corp foi o que fica para o corretor resolver quando a gente vira as costas. A gente passou a se interessar por esse tema. Quando a gente sai de uma visita comercial, o que fica lá para o corretor resolver? Para tentar entender essa sensação que a gente tinha que o corretor estava nos atendendo por educação. Se você tivesse que fazer uma comparação entre as primeiras visitas e as últimas visitas, nas primeiras, com certeza, você tinha aí uma resistência muito grande, mais dúvida do que qualquer outra coisa, medo, como é que eu vou entregar meus dados, enfim. O corretor, ele é tradicionalista, é claro que ele vem evoluindo também. Muita diferença das primeiras para as últimas conversas comerciais. Hoje, o corretor está mais aberto, entendendo que ele precisa realmente, não importa o nome, mas de uma parceria que ofereça benefícios, serviços, economia de tempo, tudo que a Loja Corp se propõe a ajudar, hoje já tem esse convencimento? Hoje, digamos, a rede ao longo desses últimos 15 anos, desde que nasceu o modelo da rede, que foi em 2004, Então, a história que a gente construiu ao longo desses 15 anos, digamos que melhora essa conversa. A gente, de certa forma, no mercado acabou construindo uma marca, construindo uma reputação. A gente tem um cuidado muito grande, medição de NPS. A gente sabe que a visão dos corretores que operam com a gente tem um papel decisivo, como influenciador de novos corretores que possam vir fazer parte, não só o corretor, como as seguradoras. Então, a gente busca orquestrar esse ecossistema de distribuição, sempre de uma maneira a gerar resultado para a companhia, que a companhia veja valor efetivamente na nossa operação e o corretor da mesma forma. Então, os depoimentos espontâneos que a gente tem de corretores da rede, que comentam sobre a sua tomada de decisão lá atrás para fazer parte do grupo, para ingressar o grupo, e os ganhos que os corretores passaram a ter a partir daí, dessa tomada de decisão, são depoimentos fantásticos, que eu falo, a gente falar sempre é que nem o pai elogiando o filho. É verdade. É fácil. Duro dos outros. Mas quando um corretor, um cliente de fato, que vivencia o dia a dia da rede, e realmente percebe a sua operação crescendo, expandindo, a sua capacidade de atender os clientes de uma forma mais efetiva, mais completa, e o resultado dele se transformando ao longo da experiência dele participando da rede, isso é bastante gratificante para nós e isso, de certa forma, é o que acelera a expansão da rede, que acelera o crescimento da rede. Por falar em expansão, que é o que eu ia te perguntar, hoje a Loja Cor já está em quantas localidades, já está em pleno vapor, em que lugares? Hoje a gente tem presença em 22 estados e no Distrito Federal, através de 55 unidades de negócio. Então, hoje a gente tem uma boa capilaridade, a gente tem presença de seguros em mais de 3 mil municípios pelo Brasil, e a gente tem clientes em todos os estados do país, inclusive no Acre. No Acre a gente não tem unidade, mas a gente tem alguns clientes no estado do Acre, que isso até surgiu uma brincadeira lá internamente, porque o nosso BI, eu acho, tinha uma falha no nosso BI, e a gente falou, estamos em todos os estados e ainda não temos segurados no Acre. E umas duas unidades levantaram a mão, não, mas a gente tem, nós temos clientes lá no Acre também. Me diz uma coisa, um dos preconceitos do corretor de seguros é quanto a sua marca. Uma corretora, ela foi gerada, ela foi parida, às vezes alguém que saiu de uma seguradora, ou que criou o nome, consensuado com a família, foi o pai que deu o nome. É talvez a primeira barreira, na minha modéstia avaliação, que brecaria. Como é que a loja Acre trabalha? Qual é o reconhecimento da importância dessa marca? Então, o corretor que está lá no Acre, ou que está lá no Mato Grosso, que já tem 10, 15 anos segmentado, sedimentado, como é que ele faz para manter essa marca junto com a loja Acre? Esse, sem dúvida, é um das grandes objeções, é um dos grandes paradigmas. A gente, desde o início da operação, a gente tem uma crença muito forte. O seguro é algo muito pessoal. As pessoas geram relações de confiança entre pessoas. Às vezes, até não necessariamente em relação à marca, mas a relação do corretor com a sua carteira de clientes é muito pessoal. O corretor é rede loja da porta para dentro, para o mercado. Então, entre outros corretores, como relacionamento e posicionamento junto às seguradoras, mas da porta para fora... Ele continua... É a corretora dele, é a marca dele, é a interface com o cliente 100% a dele. A rede loja Acre não tem nenhuma interface com o consumidor diretamente. O nosso modelo nasceu, originariamente, a gente preserva um modelo B2B que tem como principal finalidade empoderar o corretor. Empoderar para que ele tenha mais informações, para que ele tenha acesso a mais produtos, para que ele tenha mais competitividade, e para que ele consiga dar a melhor solução, a melhor resposta para o cliente na sua jornada. Tanto na contratação, quanto no atendimento. Ok. Diogo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. E na volta, eu já sei por onde seguir, eu quero saber quais as outras vantagens dessa associação, desse braço dado que é o corretor com a loja Acre. Legal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. HDI, humana, digital, inovadora. Você sabia? A Surrai Seguradora, a única especialista no seguro de furto e roubo em todo o país, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, lançou um sistema de cotação novo, repleto de benefícios para você, corretor. Acesse e confira www.surraiseguradora.com, área do corretor, novo cotador. Você sabia? HDI Seguros te protege aonde você estiver e no momento em que você precisar. Com o chatbot 24 horas, o segurado pode acionar os serviços de assistência dos seguros auto e residencial pelo app HDI Segurado, chat virtual do site oficial da HDI Seguros, Facebook Messenger e WhatsApp, pelo número 0800-770-1608. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, canos elétricos. Mas só isso? Não, tem muito mais. Se um eletrodoméstico pifar, eles também resolvem. Mas só isso? É, se um cano estourar, se o box quebrar, tem até veterinário se o Totó precisar. Só isso? Como assim só isso? Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? É. É? É. É? É. Vou fechar. Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado pra sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor. Ai! Ô, Dudu, larga o palhaço, filho. Haja saúde pra cuidar desse anjinho, hein? Ainda bem que meu plano de saúde tem os melhores médicos e hospitais. E o aplicativo é ótimo. Qualquer reembolsa digital. Aqui, ó, já confirmou. Fácil, hein? É Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Só quem tem Sul América Saúde tem o app que tá com tudo. E o reembolso 100% digital. Bate o carro da Cláudia. Calma, Paulo. Você tem plano alto, a melhor cobertura para pequenos danos. O plano alto oferece o reparo rápido mais o super martelinho. E o reparo pode ser feito na sua casa, no trabalho ou em uma loja Carglass. E você, corretor, conhece o plano alto da Carglass? O plano alto está disponível nas melhores seguradoras do Brasil. É uma excelente opção para fidelizar seu cliente. Saiba mais em planoalto.com.br. Plano alto. O carro do seu cliente fica bem e você também. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Som por seguros. 130 anos de tradição para garantir essa tranquilidade. Domingo no Mesa Redonda. Confira um especial sobre os 20 anos do título mundial do Corinthians. Eu era um garoto. Eu era o mais novo do mundial, né? Eu tinha 19 anos. O título do Corinthians invadiu. A gente teve... Até hoje a gente está cantando. O salve o poderoso time. Até que surgiu essa música, né? Tem também uma matéria com o mentor espiritual Robério Diogun. A presença do ex-jogador Rogério. E ainda, o que esperar dos grandes times no início da temporada de 2020. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Estamos de volta com o Programa Seguro, batendo um papo com o Diogo Arden Silva, CEO da Loja Acor. O que é hub? Então, os hubs surgiram dentro da rede, né? Como uma oportunidade dos corretores ampliarem a diversificação de carteira. A rede, ao longo desses 15 anos, ganhou novos contornos, né? De corretores que operam em produtos massificados, né? De varejo. E corretores especializados em segmentos como transporte, saúde, agronegócios. Então, os hubs a gente chama dentro da rede como negócios compartilhados. Então, como toda a rede opera numa única plataforma sistêmica, que é proprietária da rede, que é batizada de Broker One, a gente cria um ambiente pelo sistema de transparência, que dá celeridade a todos os processos, né? Todas as etapas do processo podem ser compartilhadas entre os participantes desse negócio compartilhado. E é uma grande oportunidade para que operações especializadas ganhem capilaridade com a rede. Então, por exemplo, eu tenho um hub de transporte, né? Onde tem um nível de conhecimento técnico, que fala diretamente com a subscrição das companhias, que faz todo esse suporte para a colocação de risco e para a gestão dessas carteiras junto aos consumidores, aos segurados, né? E esse hub serve como apoio aos corretores, que tem o contato, tem o relacionamento, tem a confiança do cliente, mas precisam desse apoio técnico para a colocação de risco e para a gestão da carteira. Vamos tentar dar um exemplo mais prático do que isso. Eu sou um corretor da rede, com uma característica da minha carteira tal, e de repente me apareceu um agro, me apareceu um avião, me apareceu um transporte mais complicado, e eu não tenho nem a companhia das minhas companhias parceiras, né? Eu não tenho, ou eu não tinha antes da Loja Cor, o relacionamento para encaminhar, e eu também não tinha o expertise para como fazer. O que você está dizendo é que esse hub junta isso, junta a companhia que tem especialidade, já com o corretor da rede que tem especialidade, e a gente faz essa conexão para que o negócio saia bem feito. Perfeito, é exatamente isso. Se me aparecer, eu estou em São Paulo, e me apareceu um cliente no Ceará, e eu preciso de um atendimento mais presencial, num saúde ou qualquer outro ramo. Eu também posso usar isso, apesar de eu conhecer o ramo, saber trabalhar no ramo, eu não tenho a presença. A presença também pode ser um fator desse casamento triangular? Perfeito, perfeito. Tanto dentro das corretoras da rede, quanto dentro das unidades, né? As unidades de negócio são estruturas físicas, né? Com todas as instalações aí, para que essas conexões possam ser fortalecidas, tanto para o corretor usar em reuniões, ou em negociações junto a clientes ou seguradoras, quanto numa hipótese de clientes que tenham uma capilaridade maior. A gente tem alguns casos de clientes que fecharam negócios com corretores nossos, eventualmente, no interior, mas a nossa sede fica em São Paulo, a nossa sede fica em Brasília, né? E essa possibilidade da rede atuar no Brasil inteiro dá mais segurança ainda, né? E fortalece ainda os corretores a fechar negócios maiores, né? Em segmentos corporativos, né? Corretor que normalmente opera no varejo, seguro massificado para cliente pessoa física, com o suporte da rede também, acaba tendo oportunidade de entrar em contas, negócios mais complexos e clientes mais... Eu poderia chamar a loja Cor como também um provedor de serviços para os corretores. Então, eu vou te perguntar, por exemplo, sistemas gerenciais ou sistemas de cálculo, isso faz parte de um dos serviços que a loja Cor oferece para o corretor que entrar na rede loja Cor? Perfeito. Hoje a gente tem a nossa plataforma, que é a BrokerOne, né? Que, na verdade, é um sistema de gestão único, consolidado, né? Então, a gente otimiza o tempo operacional do corretor, porque toda a gestão da carteira dele, desde a transmissão do negócio, até o acompanhamento de emissão, acompanhamento de parcela, comunicado em caso de sinistro, né? E gera relatórios até todo o ciclo de vida da pólice, até o vencimento. Então, a gente cuida de todo esse... O nosso back-office cuida de todo esse ciclo de vida e consolida essa informação num sistema único. Então, isso o corretor acaba ganhando tempo para poder prospectar, fazer a gestão da carteira, cuidar da carteira, otimizando aí a sua possibilidade de crescimento, né? Então, o corretor consegue crescer mais, gastando menos, em função desse compartilhamento de back-office e esse sistema integrado. E, além disso, a gente tem plataforma de multicalculo, né? A gente tem... A gente opera hoje com as duas maiores plataformas de multicalculo e a gente disponibiliza com condições mais favoráveis para os corretores da rede, acesso a essas plataformas e essas plataformas também são integradas ao broker, né? Então, quando o corretor transmite uma proposta pela plataforma, ele transmite automaticamente para a seguradora e já alimenta o broker e onde já começa o processo de acompanhamento desse ciclo de vida da pólice instantaneamente. Então, a gente busca enxugar essas etapas do processo, né? Simplificando aí a operação do corretor, o dia a dia do corretor. Só nesses dois pontos que você colocou, já gera, de back-office, já gera uma economia e uma dor de cabeça muito grande que o corretor sozinho tem. Ele deixa de ter essa preocupação, ele alimenta o sistema de gestão e vocês cuidam do resto. É isso. Perfeito, exatamente. O crossel. O crossel é uma conversa redundante aqui no programa, né? O corretor tem muita vontade, as companhias nos cobram isso 24 horas por dia, por que não vende residência, por que não vende a previdência, por que não vende o vida e assim por diante. Essa ferramenta também ajuda a um trabalho de crossel. O corretor que quiser gerar lide dentro da própria carteira, se ele quiser ter informações dentro da carteira, tiradas até do próprio cadastro, das propostas, dos perfis que a gente preenche. Vocês têm também essa facilidade para o corretor? Perfeito. A gente trabalha nesse tema em dois pilares. Primeiro, o pilar de capacitação. A gente tem um programa permanente chamado Treina Cor, onde semanalmente tem rotinas de treinamento acontecendo dentro das unidades de negócio, além dos webinars, né? Onde a gente faz, ou em São Paulo, ou em Curitiba, transmissão para o Brasil inteiro sobre produtos, inovações que as seguradoras estão lançando. Então, esse pilar de capacitação é muito importante nessa jornada aí do crossel. A gente tem o que a gente chama de programa de objetivos, que é um programa de indicadores de gestão, onde a gente acompanha a nossa grande bússola de gestão dentro da rede, que todas as unidades são pontuadas, tem um ranking, tem uma campanha de premiação em cima das unidades que têm a melhor performance. E um dos indicadores é o P de proteção, onde a gente tem dois objetivos muito bem definidos que isso conversa com o sistema, que é o IP3, que é o índice de proteção 3. Então, a definição é que é para clientes, para os CPFs, a gente quer ter o seguro de automóvel, residência e vida, a gente entende que são os três produtos básicos, né? Para que a gente proteja o cliente. E o IP4, no caso de pessoa jurídica, o seguro saúde, o empresarial, a frota e o seguro de vida. A oportunidade está aí, é só você ir atrás. É, exatamente. Então, ao longo do tempo, a rede nasceu com uma carteira de automóvel muito representativa e, anualmente, essa carteira vem crescendo, mas perdendo representatividade. Quer dizer, os outros segmentos, a gente vem conseguindo expandir em uma velocidade maior do que a tradicional carteira de automóveis. Diogo, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta, a gente vai aos finalmentes. Eu vou querer saber qual é o tipo e como o corretor que gostou da nossa conversa pode conversar com a loja Corte. Legal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Então, saia daí que nós voltamos já, já. Você sabia? Agora, dá para agendar uma vistoria em casa sem sair do seu sofá. No portal Alianz Cliente, você faz o agendamento online. Fácil assim. Você sabia? O Horizonte é um novo seguro de vida da Icatu, que tem coberturas com proteção vitalícia e formação de reserva para aproveitar durante a vida. Acesse icatuseguros.com.br barra horizonte e saiba mais. O Dudu, larga o palhaço. O Andinho, não para, hein? Estava mal ontem, viu? Sorte que o meu plano de saúde tem os melhores médicos e hospitais. Até falei com o pediatra por vídeo, pelo app. Pelo app? É. Sul América. Quem tem Sul América Saúde, tem médico na tela. Só quem tem Sul América, tem o app que tá com tudo. O Porto Seguro Residência cobre prejuízos causados por incêndio, roubo, quebra de vidro. Só isso? Não, tem muito mais. Se a torneira vazar, eles mandam um técnico para consertar. Só isso? Se você perder a chave de casa, se a sua geladeira quebrar, eles resolvem tudo. Só isso? Mas como assim só isso? Eu tô falando do preço. Tudo isso por só isso? É. Vou fechar. O Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado pra sua casa por muito menos do que você imagina. Consulte seu corretor. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Som com seguros. 130 anos de tradição pra garantir a sua tranquilidade. Você é o Paulo, corretor de seguros? Sim, sou eu. Eu sou filho do Jeremias Furlan. Foi durante uns dois anos, né, que você ficou insistindo pra fazer um seguro de vida. Mas ele achava que era bobagem porque ele tinha uma saúde de ferro. Tanto que você insistiu, ele acabou fazendo seguro de vida. Poucos meses depois, ele faleceu. Se hoje eu tô aqui, formado em medicina, devo isso a você. Eu vim aqui pessoalmente pra te agradecer, viu, Paulo? Poxa, rapaz. Parabéns. Dizem que eu me preocupo demais com os meus pais. Já falei pra você tomar cuidado com o fogo, né, pai? Pode me chamar de filho coruja. Eu não ligo. Ana, vou querer que é de Araújo. Eu vou contar até três pra você descer daí. Ana. Seu filho faz o que pode pra proteger quem ele mais ama. É, puxou aos pais. Salgadinho antes do jantar? Aí não, né? Conte com a Liberty Seguro Vida. Pra cuidar do futuro de quem mais importa. Todo domingo, você tem um encontro marcado com Rami Moscovick. Aqui, na TV Gazeta. Os destaques do mundo artístico, empresarial e político passam por aqui. Vem conferir. Estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje. E aí eu queria perguntar pra você o seguinte, mas eu vou fazer uma afirmação. Que é fácil se adaptar. Os colegas aqui de São Paulo já me falaram que é fácil se adaptar a essa associação, a essa parceria com a Loja Cor. Que o resultado é satisfatório. Esses mesmos corretores amigos dizem que sim e que estão satisfeitos. Mas eu quero o teu recado pra aqueles corretores que gostaram do nosso papo aqui, que gostaram do rumo da nossa conversa. Como eles fazem pra conhecer mais a Loja Cor, conversar com o teu pessoal nos diversos estados que a gente chega aí com o programa? Qual é o próximo passo pra quem gostou? É, a gente fala assim, hoje a gente vive muito tecnologia, né? Muito tecnologia. Mas o que faz a diferença são as pessoas. A conversa. A conversa, as relações pessoais, né? E eu tenho muito orgulho de falar que nós temos um time hoje dentro das unidades de negócio fantástico, um time muito experiente, pessoas oriundas do mercado aí com 15, 20 anos, 25 anos aí de experiência no mercado, que conhece muito o negócio, que conhece muito a rede. A gente tem um time que é verdadeiramente apaixonado pelo que a gente faz, pelas nossas entregas. E tem um grande desafio permanente, né? Da gente empoderar, capacitar e encantar cada vez mais os corretores que fazem parte da rede. Estar na rede é ter com quem contar, né? É ter um colega pra compartilhar melhores práticas, é ter uma unidade de negócio pra estar apoiando na colocação de risco, no aconselhamento, no processo de capacitação. Então, esse senso de pertencimento à rede, né? Entendendo esse nosso propósito realmente de buscar ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor por intermédio da rede Loja Cor é o que nos move, né? E que vai ser uma grande satisfação a gente ter o nosso site com bastante buscas aí pela rede e a nossa equipe vai estar à disposição pra atendê-los. Terá com certeza. As portas da Loja Cor estarão abertas pra quem quiser conversar. Sem dúvida. Jogo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero realmente mais uma vez agradecer a tua vinda aqui pra São Paulo, bater um papo comigo. Sempre é um prazer encontrar você, toda a tua turma de lá. Manda um abraço pra todo mundo, mas obrigado pela tua presença. Maravilha, Boris. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e até breve aí, se Deus quiser. A porta tá aberta. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Confira agora no Mesa Redonda o que esperar dos grandes times no início da temporada de 2020. Programa Seguro. Oferecimento... Porto Seguro Residência. Proteção e cuidado para a sua casa, por muito menos do que você imagina. Bradesco Seguros. Com você sempre. Tá com sua América alto? Tá com tudo. Zúrich Seguros, para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo.